Vamos para o jogo, cruzamento de Gerson e Jean, mais uma furada e olha só, chance perdida pelo ataque do Fluminense na tentativa do Jean, agora o Jean chutou e Cássio defendeu no rebote, Vinicius mandou na trave, mais uma vez para você, entrada do Vinicius e bola na trave, Gerson chutou e Cássio defendeu, no rebote Fred bateu, Cássio fez mais uma defesa espetacular, olha só, mais uma vez, o Fred se aproveitou ali e mandou, e mais um lance na partida, você vê aí do ataque do Corinthians, Petros roubou a bola, Digun e tocou para o Guerreiro, que perdeu o gol feito, veja mais uma vez, e para finalizar, um cabeceou, a bola bateu na mão de Gil, o juiz mandou o jogo seguir, e aí, foi ou não foi pênaltis? Muito bem, de volta com você. O Rivelino que vestiu tão brilhantemente a camisa das duas equipes, começou a sua trajetória no Corinthians, depois fez parte da máquina tricolor dos anos 70 do Fluminense, deixou então a sua assinatura no livro de ouro do Maracanã, Roberto Rivelino, devidamente homenageado, antes da bola rolar aqui no Maracanã. Edinho, sobre o jogo, esse 0x0 que a gente viu aqui essa tarde, hein? 0x0, muito ruim, lento a partida, até que no segundo tempo tentou colocar um pouquinho mais de velocidade, Anderson Moreira fazendo a sua estreia, colocando aqui um pouquinho mais conservadora, preenchendo bastante o meio de campo, isso tornou a equipe muito lento, isolando o Fred, o Fred ficou sozinho na frente, a gente sabe que o Fred tem pouca dinâmica, pouca velocidade, e também não tem muita força, então ficou muito difícil o Fred, que é o principal jogador e goleador da equipe do Fluminense, e o Corinthians fez o jogo dele, o jogo bem estruturado, a equipe bem formatada atrás, bem entrosada também, fez o jogo, esperando só uma oportunidade de sair em contra-ataque e fazer o gol, não aconteceu, até que teve uma oportunidade do Guerreiro, o Guerreiro deveria ter dominado a bola, a bola veio com efeito, ele tentou chutar com o gol vazio, bateu na canela, na caneleira, como ele mesmo falou, acho que ele quis falar canela, e perdeu a oportunidade, por isso o Fluminense também reclamou de um pênalti, um cabeceio do Gump, a bola bateu na mão do Gil, e o Arp interpretou que não foi, foi bola na mão, mesmo assim o jogo foi muito ruim. Esse é o lance reclamado, o lance da polêmica da tarde aqui no Maracanã, a cabeçada do Gump, tocando no braço ali do Gil. É, a bola não iria para o gol de qualquer maneira, para mim o Gump empurrou um pouco o Gil, o Gil se desequilibrou, abriu o braço, o Gil estava de costas, abriu o braço, a bola tocou no braço dele, e eu estou com o Heber Roberto Ropes, que fez uma excelente partida no dia de hoje, para mim não foi pênalti. Bom, você citou, não é Edinho, o Guerreiro, e ele foi o protagonista do principal lance do Corinthians, errou aquele gol escancarado, bola batendo na canela, o Guerreiro, claro, depois do jogo, foi cercado pelos repórteres, questionando sobre o futuro, ele que vai vestir a camisa do Corinthians, ao que tudo indica. somente em mais um jogo, a despedida contra o Palmeiras na próxima rodada, e perguntado para onde iria, ele disse que ainda não definiu o seu futuro, chegaram até a dizer se ele poderia vestir a camisa do Palmeiras, por exemplo, ele disse, não, em rival do Corinthians no estádio de São Paulo eu não jogo, porque eu sou torcedor do Corinthians acima de tudo, foi o que disse Paulo Guerreiro ao final do jogo do 0x0 aqui no Maracanã. Milton, um abraço, bom trabalho para você.